Olá hidronautas, aqui é o Lupo. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Tamo junto! Arquivos da Hidrosfera Os tubarões são predadores de emboscada. Eles estão sempre à procura de um lanchinho fácil. Então, se algum dia você der de cara com um deles, é importante ficar calmo, manter contato visual e sem dar as costas a eles, sair nadando calmamente para fora da água. Os tubarões são predadores. Os tubarões são predadores. Os tubarões são predadores. Tchau.